E na altura eu era muito Maria Rapaz, então queria ir para o futebol, quando não recreio, eu da escola sentava sempre rapaz e jogava sempre futebol. Mas o meu pai e a minha mãe não me deixaram, disseram que o futebol não interessava a ninguém, que era só cunhas e assim. Então na altura aqui no Desportivo da Pógua, os treinos do basquete eram compatíveis com os treinos do meu irmão e para os meus pais era mais fácil para ir buscar os treinos e assim, então decidi experimentar e desde aí fiquei. Sim, não me arrependo de nada. Tenho que agradecer aos meus pais por não me ter deixado ir para o futebol, achando que eles tinham um bem-vindinho, seriam. É um orgulho enorme, nunca ninguém de Portugal tinha sido considerada a melhor jogadora da Europa. Jogámos na divisão A, que são as 16 milhões de equipas da Europa, e o nosso principal objetivo era manter na divisão A, que é uma tarefa bastante difícil. E depois fomos crescendo ao longo do campeonato, o nosso objetivo era ficar na divisão A, depois era para ficar nas oito, ficar nas quatro e conseguimos ir à final. E depois, no final, ser considerada MVP do campeonato da Europa foi excelente. Pouquíssimo. Puxamos, tenho livro ou é para estudar ou o pouco que tenho é para estar com a família, vindo cá só ao fim de semana, o pouco que tenho é para estar com eles, porque não estou durante a semana. Durante a semana é treino-escola, escola-treino e estudar. O meu sonho é ser profissional. E sei que cá em Portugal ser profissional, viver do basketball é um bocado complicado. Portanto, eu gostava de poder estudar nos EUA, jogar na liga universitária. Mais tarde, ou continuar lá a jogar, ou talvez em Espanha, que a liga também é bastante competitiva. Defeito. Talvez a minha estatura não ser de um atleta à vista de muitos. Qualidade. Às tantas, a teimosia pode ser uma qualidade que nunca estou satisfeita com aquilo que atingi. e tento trabalhar sempre mais para atingir os meus objetivos. Então, como pessoa. A teimosia. Qualidade. Amiga. O sonho que manda a vir. Talvez o nosso treinador, que é uma peça. Quando nós ganhamos à Croácia por um, ele é assim fortezinho. e de à toa saltar-me, feito um maluco, mas partimos todas a vir. Três coisas. Minhas sapatilhas de basquete, a minha bola e uma tabela por cáter. Maria Andrade. Não, mas tento usar sempre, mas é um jogo que correu-me bem. Eu uso camisola térmica, por baixo. Se algum jogo me correu bem com aquela térmica, eu uso sempre até a correu mal. Correu de mal, troco. Jogar é poder. Sou a Ana. Gosto. Facebook. Pachas Belém. Mãe Amor. Percensor. Cão. Branco. É bom forte. Eu sei. Também é. Hum... Chegar mal. Pop. Trip. Estados Unidos. Você sentou ela? Eu vou ver, gente. Tipo, eu vou ver. Será que eu vou ver nada para ver ela?